Olá, amigos, aqui Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. Neste vídeo, eu vou fugir um pouco do tema recorrente do nosso canal, que é a política, e vou falar sobre cultura e arte. Vou falar sobre livros, o lançamento do mais novo livro do nosso amigo Nicolas Mariano, que vai acontecer no próximo 12 de novembro, de 14 às 18 horas. Esse lançamento vai acontecer no Rio de Janeiro, na Sociedade Filhos de Tauma, no bairro da Saúde, em frente ao 5º BPM, lá no bairro da Saúde. O Nicolas Mariano, ele é um velho conhecido aqui do canal, já falei sobre ele várias vezes, já relatei o seu infortúnio por ter sido uma das pessoas da maior confiança do rei Roberto Carlos, famoso cantor de projeção internacional, que depois se voltou contra o próprio Nicolas por conta de um livro que o Nicolas produziu e publicou. Chama-se O Rei e Eu. Esse livro foi produzido entre os anos de 1977 e 1979, e faz relatos sobre a vivência do Nicolas Mariano com o rei Roberto Carlos. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição para que você acesse os vídeos que nós falamos sobre esse caso do Nicolas Mariano. Foram publicados 70 mil exemplares pela editora Edipan, do Roberto Goldcore, e esses 70 mil exemplares foram recolhidos por determinação da justiça a partir de uma ação movida pelo Roberto Carlos, em que ele pediu, inclusive, a prisão do Nicolas Mariano. Veja o absurdo disso. O advogado era o Saulo Ramos e ele, no seu livro O Código da Vida, cita isso. Ele trata o Nicolas de forma pejorativa como um ex-mordomo do Roberto Carlos. Eu o trato como ex-secretário, que é o que ele foi. Ele era uma pessoa de confiança, inclusive, era procurador do Roberto Carlos. José Mariano da Silva, filho do Nicolas Mariano. E ele recebeu plenos poderes para transacionar com as ações de Roberto Carlos, ações de natureza econômico-financeira. E era uma pessoa que, durante 12 anos, atuou ali. E depois, o Roberto, por razões que a própria razão desconhece, o dispensou. Então, ele escreveu esse livro para contar um pouco dessa história. E essa é uma história longa, porque o Roberto Carlos processou outro escritor famoso, que é o Paulo César de Araújo, que escreveu uma biografia em 2006 chamada Roberto Carlos em Detalhes. Não é um livro crítico, é um livro verdadeiro, é um livro que relata a vida do Roberto Carlos. E muita gente, às vezes, escreve aqui, nos comentários, que a vida pessoal só interessa ao indivíduo. Mas não é bem assim. O Roberto é uma figura pública. As pessoas têm o direito de saber de onde partem, por exemplo, alguns temas que ele canta em suas canções. O Paulo César de Araújo acionou o Supremo Tribunal Federal, depois de condenado nas instâncias iniciais, e conseguiu a garantia de que as biografias podem ser produzidas livremente por autores, com respeito, é claro, às susceptibilidades de cada pessoa. Sem exageros, porque os exageros, sim, eles podem ser punidos na forma da lei. Mas não houve exagero no livro Roberto Carlos em Detalhes. Também não faço nenhum julgamento, porque li o livro O Rei e Eu, e não vi ali nenhum exagero. Vi apenas um relato aberto, franco, de uma pessoa que conta a sua vida e a passagem de um tempo de sua vida ao lado do Roberto Carlos, trabalhando de maneira incansável para torná-lo o que ele se tornou, que foi o rei da canção brasileira. O Roberto conheceu o Nicolas em 1960, quando ele estava pelejando, foi o início da sua peleja, o início da sua carreira. O Nicolas era discotecário na Rádio Carioca, lá no Rio de Janeiro, e os dois lá se conheceram. O Roberto Carlos era funcionário do Ministério da Educação. Depois, quando começou a cantar, e não tinha mais tempo para dar expediente, porque ele era datilógrafo, um excelente datilógrafo, e naquele tempo, quem tinha o curso de datilografia correspondia quase a uma universidade. E o Roberto Carlos, ele como datilógrafo, foi transferido para a rádio do MEC, mas lá ele não comparecia, porque aí ele já estava fazendo os shows, ele se tornou uma espécie de funcionário fantasma da rádio MEC, naqueles períodos iniciais da sua carreira. E o Nicolas trabalhava incansavelmente para torná-lo um cantor nacionalmente conhecido, organizando grupos de fãs, orientando as jovens a escrever cartas para as rádios, pedindo músicas do Roberto Carlos, fazendo ligações telefônicas, o que era uma raridade naquele tempo, você conseguir uma ligação telefônica, conseguir um aparelho telefônico, para que se tenha uma ideia, nós não estamos falando nem do período dos orelhões, porque os orelhões já democratizam um pouco mais as comunicações telefônicas. Nós estamos falando, do tempo ainda, daquela mesa de telefonia, em que você ligava para a telefonista e ela tirava aquele plugue no canal e plugava no outro para acessar uma outra ligação. Quer dizer, isso aí é anos 60, e tudo isso o Nicolas Mariano fez para garantir o sucesso do Roberto Carlos. O próprio Roberto Goldkorn, que era o dono da editora Edipan, quando falou sobre esse assunto, que nós estamos acabando de relatar aqui, ele disse uma coisa interessante, que jamais faria de novo. Por que fez para ganhar dinheiro? Talvez não tenha sido a mesma motivação do Nicolas. Agora ele disse, eu fiz para ganhar dinheiro, mas não faria de novo. Por que eu não faria de novo? Exatamente porque a perseguição foi muito grande. Exatamente porque a censura se impôs da sua forma mais implacável contra a editora, levando-a à falência. Para você ter uma ideia, era o segundo ou terceiro livro que ele estava publicando e já foi obrigado a pagar a indenização milionária, já foi obrigado a recolher todos os 70 mil exemplares, entregar para os oficiais de justiça, com o apoio da polícia, que levaram para os fornos crematórios da prefeitura de São Paulo e ali tocaram fogo nesses 70 mil livros. Ele não faria de novo, pelo menos foi o que ele disse. E é um episódio lamentável na história do Brasil, não apenas na história do Roberto Carlos, é um episódio da censura, que nós estamos inclusive vivendo agora. Alguns desses ministros que liberaram as biografias estão agora praticando uma censura ainda pior, censurando as redes sociais, o que é profundamente questionável. E sobre a questão da censura, eu falei um pouco aí sobre o livro do Paulo César, nós já conversamos bastante com o Paulo César, inclusive fizemos uma live com ele sobre o seu novo livro, que é Roberto Carlos Outra Vez, onde ele fala do Chico Buarque. Vou colocar essa câmera aqui. Onde ele fala do Chico Buarque, tá, pessoal? Chico Buarque é um camarada que mentiu. É uma pessoa... Me parece que essas pessoas são contumazes para a mentira. Ele mentiu quando tratou sobre o Paulo César. Porque lá tem uma entrevista no livro com o Chico Buarque. O Chico Buarque dizia olha, eu nunca dei entrevista para esse moço. E aí o Paulo César simplesmente disponibilizou aos meios de comunicação um vídeo que ele gravou em 1992 com esse senhor, que é considerado uma sumidade da música erudita no Brasil. Mas que é um mentiroso, quanto mais. E foi um dos líderes desse movimento de censura a investir contra os autores de biografias no Brasil. Já pensou? Que coisa impressionante, né? Que coisa impressionante nós vivemos nesse país. Mas eu quero aproveitar aqui essa oportunidade e mandar um abraço especial para o Nicolas Mariano. Ele, inclusive, me convidou e eu me senti muito honrado por ter sido o autor do prefácio desse livro. É um livro que vai fazer muito sucesso. Chama Esse Cara Fui Eu, muito além de Roberto Carlos. Quer dizer, não restam dúvidas que talvez o primeiro título tenha sido mal interpretado e tenha sido utilizado exatamente para convencer o Poder Judiciário de que ali estava um livro que escancarava a vida íntima. Que não foi o que aconteceu. Ali não tem nada de vida íntima. Ali fala-se sobre a vida pública. Existe até um episódio no livro que eu questionei depois com o próprio Nicolas quando ele fala sobre o acidente do Roberto Carlos que é um tabu, não é? Para o Roberto. Talvez seja exatamente o motivo que o leve a ingressar na justiça contra tantos autores de biografias suas. Ele não gosta de falar sobre isso. Por quê? Porque na Jovem Guarda você cultua a imagem de uma juventude invencível, incrível, né? Terrível. Lá ele diz Eu sou terrível. É bom parar de desse jeito me provocar que o rei da juventude que o rei da Jovem Guarda fosse uma pessoa deficiente. Porque à época as pessoas deficientes elas ficavam em casa. Elas eram tratadas como inválidas como inúteis para a sociedade. E era esse o receio do Roberto Carlos de ser descoberto pelo grande público e ser tratado como como uma pessoa que não tivesse as referências que ele tem e que absolutamente é uma concepção totalmente equivocada da parte dele e de quantos a tenham feito ao longo de toda essa trajetória. Porque não resta dúvida também de que o Roberto Carlos é um grande artista. É um dos maiores nomes de toda a história da música brasileira, da música latino-americana. Então, por que investir dessa maneira contra biógrafos, contra pessoas que contam histórias acerca dele? Ele investiu contra o jornal Notícias Populares, investiu contra teses acadêmicas que falavam sobre a jovem guarda. Na hora que você toca no acidente, aí o homem fica completamente fora de si. O Nelson Mota nos promete um documentário pela Globoplay. Globo é engraçado, né? Pela Globoplay, onde o Roberto Carlos, um documentário onde o Roberto fala sobre o acidente, onde ele abre tudo, pelo menos foi gravado. Ele se comprometeu em responder tudo aquilo que lhe foi perguntado e teria respondido a essa pergunta e o documentário já foi produzido e está sendo editado, já foi gravado e está sendo editado. O que se espera agora é que ele seja levado ao ar. Eu acho muito difícil que ele seja levado ao ar com essa parte que fala sobre o acidente. Eu acho. Não posso aqui prever porque eu nem sou vidente. tem gente aí jornalista que se faz dividente. Olha, amanhã vai ter uma eleição e o resultado vai ser tal. Vai ter uma decisão da Copa do Mundo e o campeão vai ser tal. Decisão da Copa do Brasil quer dizer... E tem gente que acredita, o pior, né? O pior é que tem gente que acredita. Mas vamos esperar. Pelo histórico, eu acho que o Roberto Carlos não vai permitir. E vamos parabenizar o Nicolas pelo seu livro e comparecer ao evento. Vou colocar aqui de novo para os nossos espectadores, para a pessoa se lembrar, tá? Não esquece, de jeito nenhum, de marcar na tua agenda. Vai ser no dia 12 de novembro, de 14 às 18 horas, na Sociedade Filhos de Tauma, o espaço cultural do bairro da Saúde, no Rio de Janeiro, em frente ao quinto BPM, tá? Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.